E aí galera, beleza? Estou aqui para o próximo vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você consegue colocar skin, criar e colocar skin aqui na versão mais recente do Minecraft IP, no momento que eu estou gravando, que é a 1.19 AdWield Update, beleza galera? Exatamente. Nesse vídeo, mano, 100% atualizado, eu vou ensinar para vocês desde a criação da sua skin até como que você faz para importar ela aqui para o jogo e usar ela aqui para você poder jogar, beleza? E eu também vou passar uma dica nesse vídeo de como que você faz para a sua skin aparecer para os seus amigos, tá? Para não ficar aí aparecendo um Steve e etc. Então fica assistindo e agora galera, chega de enrolação e bora logo para o tutorial, bora lá! Então basicamente, para você que ainda não tem skin, provavelmente o seu Minecraft vai estar assim ó, com o Steve, porque ele é a skin padrão do jogo né galera? E vamos combinar, o Steveão da massa ali é uma skin legal e tal, mas a gente quer uma skin personalizada né? Vai fazer o seguinte ó, você pode aqui estar criando a sua própria skin, beleza? E eu vou ensinar para vocês agora. Bom galera, a primeira dica que eu quero passar para você, que ainda não tem uma skin aqui do Minecraft, é você vir no seu Google, beleza? E vai pesquisar pelo site Nova Skin. E aqui você vai estar clicando nele, beleza? No primeiro site que aparece. E aqui tem muita skin legal para você poder estar baixando, tanto de menina quanto de menino, beleza? E também tem skins aí do Homem de Ferro, tem skin do Herobrine, até essa daqui mano, olha que doideira essa do Wenderman com a boca muito doida. Que isso véi? Tem muita skin legal mesmo, até de lobo como vocês estão percebendo. E mano, esse daqui é o melhor site assim, eu mesmo quando vou baixar alguma skin eu baixo por aqui, tá ligado? Então mano, você pode estar baixando skins por aqui, beleza? Mas como eu sei que muitos de vocês não querem baixar uma skin pronta, vocês querem criar a sua própria skin. Então mano, se você é igual a mim, que gosta de ter uma skin personalizada, só sua e tudo mais, eu tenho uma outra dica agora, beleza? A minha próxima dica é a seguinte, você vai abrir aí a sua loja de aplicativos, a Play Store, beleza? E vai estar escrevendo aqui ó, skin editor, desse jeito aqui, tá? E aí vai aparecer diversos aplicativos, eu recomendo dois para vocês que eu já utilizei e que eu recomendo, tá ligado? Que é esse daqui mano, esse primeiro aqui, ele é basicamente o que a gente vai utilizar nesse vídeo, mas é uma versão antiga dele, beleza galera? E aqui a gente tem essa outra versão galera, que é esse daqui mano, ó, QB9 3D Skin Editor para Minecraft, beleza? Você baixa esse aplicativo aqui, o outro, os dois são muito bons, beleza? O que a gente vai estar utilizando nesse tutorial vai ser esse app aqui, beleza galera? Eu também vou deixar o link aí para vocês na descrição, eu acho que esse daqui é até mais completo né? Vocês estão percebendo que eu até tenho ele instalado aqui, você vai instalar o aplicativo. E aí basicamente você vai abrir o aplicativo aqui e para vocês vai estar mais ou menos desse jeito, tá? Se não tiver desse jeito aqui vai ter o Steve no lugar desses quadradinhos aqui, mas é aqui onde você vai estar desenhando a sua própria skin, beleza? E criando ela galera, exatamente. Tem muitas funções legais aqui, como por exemplo, você pode pegar esse balde aqui ó, seleciona uma cor aqui nessa parte de baixo, onde tem as coresinhas, beleza? Aí você tem a opção de paleta e de roda, aí você vem aqui, seleciona a cor que você quer, tá? Aí você seleciona esse balde aqui ó, ele já vai estar preenchendo toda a área que você clicar, então se liga só galera, olha que da hora mano. Já pintei aqui então o meu personagem e olha, é muito, muito bom mesmo esse app, porque olha só mano, ele já meio que preencheu todas as partes aqui da nossa skin, tá? Então já ficou bem legal e aí você vai moldando, criando a sua skin aí de acordo com o que você quiser, beleza? Hoje em dia o pessoal tá fazendo skins aí bem mais simples né e tudo mais, antes as pessoas gostavam mais de usar skins um pouco mais elaboradas e tal, e aí vai de você mesmo, beleza? Criar a sua própria skin. Então por exemplo, eu vou criar uma aqui rapidona tá? Não liguem se ficar feia, porque mano, é só mesmo pra mostrar pra vocês que dá pra criar a sua própria skin por esse aplicativo e essa daqui é uma dica muito valiosa viu galera? Porque aí você vai tá podendo criar a sua própria skin aqui também, beleza? Então se liga só mano, estão percebendo que já tá aqui saindo um personagenzinho que a gente tá criando aqui né mano, olha o sorrisinho dele aí ó, tudo mais, que doideira. E bom galera, esse daqui seria o nosso personagem tá? E você pode criar um cabelo pra ele e tal né, eu vou botar aqui ó, eita, ele ficou bravo agora galera. Vou botar aqui ó, um cabelo pra ele ó, deixa eu botar aqui como se fosse uma franja assim, e mano tem uma opção muito legal que é você vir aqui ó, tá vendo essa parte de baixo aqui ó, tá vendo que tá mudando mano? Aquela parte de baixo ali mano, é pra você botar tipo em relevo, olha só, vou botar o cabelo dele em relevo aqui, pra mostrar pra vocês. Tá vendo aquela partezinha mais alta ali? Foi porque eu utilizei esse negócio aqui mano, não sei, ó, o editor aí vai tá botando uma flecha pra vocês saberem onde é, é esse negócio aqui que eu tô trocando aqui embaixo ó. E mano, isso é muito legal pra você fazer cabelo e tal, botar um relevinho aí no cabelo do personagem tá? E aí você vai criando o personagem de acordo com o que você achar mais legal, e é isso basicamente tá? Eu não vou criar uma skin aqui total não, porque esse daqui é só um tutorial mesmo, e bom, é assim que você cria sua skin. Outra opção bem legal é a de você vir aqui na roupinha, beleza? Que você consegue botar uma roupa nele mano ó, como vocês estão percebendo. Vou botar uma roupa aqui no nosso personagem cara, olha tem todo tipo de roupa que a gente pode botar nele tá? Eu acho que eu vou botar aquela de astronauta porque eu gostei mano, eu já até utilizei na minha própria skin mano. Então ó, se liga só, astronauta aqui, agora virou um astronauta, muito fera mesmo. E agora que você já criou a sua skin mano, o que você vai fazer? Você vai salvar ela, beleza? Ah, e também tem aqui ó, se você clicar nessa cabeça, você pode mudar pra alguma outra skin que já tá pronta tá? Ou você pode vir aqui ó, eu não sei onde é mano, acho que é aqui assim ó, é no mais. Aí você clica aqui em desde catálogo, beleza? E aqui vão carregar diversas skins pra você baixar também tá? Skins já prontas. Mas enfim, antes da gente continuar aqui no tutorial, porque agora eu vou ensinar pra vocês como que você faz pra importar a sua skin, salvar e importar ela pro seu jogo. Mas antes da gente continuar véi, se você tá assistindo o vídeo até agora, já aproveita e se inscreva aqui no canal do Mish, pois tem vídeos como esse pra você assistir, beleza? Diversos vídeos como esse mano, de tutoriais e etc. Mas eu também trago tudo sobre MCPE aqui no canal, desde addons, shaders, atualizações, novidades, séries e tudo sobre MCPE galera. Então se você gosta de Minecraft PE, você tá no canal certo, já se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E virar um mito ou uma mito agora mesmo, beleza? Se inscreva pra ver mais vídeos como esse. Ok, então galera, agora a gente vai salvar, beleza? Pra gente poder salvar, mano, a gente vem aqui no botãozinho de salvar ali embaixo e clica aqui em salvar na galeria. Você tem que introduzir um nome pra sua skin, beleza? Eu vou botar aqui o nome de tutorial e agora você coloca aqui em aceitar. Pronto, skin salva com sucesso. Agora galera, vamos ir lá dentro do Minecraft, beleza? Que a gente tá no último passo do nosso tutorial. A gente vai aqui, basicamente tá importando a nossa skin que a gente acabou de criar, beleza? Então agora você já pode abrir o seu jogo aqui, tá? E você vai vir aqui em vestiário, mano. Exatamente. Mas lembra que eu disse pra vocês aí lá no início que eu ia mostrar uma forma da sua skin não ficar aí como Steve pros seus amigos? E pra skin dos seus amigos também aparecer pra você? Então, mano, isso daí é uma coisa que eu vou ensinar agora rapidão, mano. Você vem aqui em opções, tá? E vem aqui em perfil. E, mano, você se liga nessa parte aqui, ó. Onde tá o perfil, né? As configurações de perfil vai ter essa opção de apenas permitir capas confiáveis. Se tiver ativo, você não vai conseguir ver a skin de ninguém e ninguém vai conseguir ver a sua skin, beleza? Então você desativa essa opção pra isso não acontecer, beleza? Afinal, você tá criando uma skin pra ficar bonitão aí nos servers e tudo mais e jogar com seus amigos. Então já desativa essa opção. Agora se a gente vem aqui em vestiário, a gente vai vir aqui em alterar capa clássica. E aqui, mano, mudou um pouquinho nessas novas versões, tá? Você vai vir aqui, então, nesse negocinho verde aqui, ó. Se eu não me engano, mano. Quando você clica aqui na opção verdinha ali do lado, né? Onde tem tipo um cabidezinho. Você vai vir aqui, vai clicar em cima dessa capa adquirida aqui, tá? E vai clicar aqui em escolher nova capa. Pra vocês eu acho que não vai ter nenhuma, né? Aí você clica em escolher nova capa. Aí você seleciona aqui a sua galeria pra poder tá abrindo aí as suas fotos. E bom, galera, dentro da sua galeria, você vai tá procurando pela a sua skin que você acabou de criar, beleza, pessoal? Exatamente, mano. Então você vai ir lá e você vai tá selecionando ela, mano. Ela já vai aparecer em primeiro pra vocês. Onde tá lá escrito fotos, você clica, tá? E aí vai ter já em primeirona a sua skin lá, mano. Você vai perceber que é uma skin do Minecraft. E clica nela, tá? Que já vai vir aqui pra essa tela. Só não mostrei pra vocês porque senão eu ia mostrar uma galeria, né, galera? Então agora, mano, você pode selecionar o tipo do seu personagem, tá? Ele pode ficar com os bracinhos fininhos ou com os bracinhos normais. Então eu vou clicar aqui pra ele ficar com os braços normais. E olha só, mano. Eu disse pra vocês que era muito fácil criar uma skin. Olha só, eu já tenho a minha própria skin aqui, então. O nosso personagem astronauta acabou de já estar no nosso jogo. E agora é só jogar tranquilamente que a gente já vai ter a nossa skin colocada no nosso mundo, beleza? Então, basicamente, esse daqui foi o tutorial que eu fiz pra vocês. Vamos entrar aqui dentro do mundo só pra mostrar pra vocês que deu certo mesmo. E olha só, galera. Deu certo. Já tô aqui com o meu personagem dentro do meu mundo, beleza? É nóis, então. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Esse personagem ficou legal, hein?